E aí E aí E aí E aí E aí Salve rapaziada Estamos aqui para mais um episódio episódio E aí começa como? Tá errando tudo? Começa bom demais Aí passa um carro ali O Batman Viu? Vambora então Salve rapaziada Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Fazendeiros de Sucesso Episódio 103 E também com o Stelly novamente E aí Stelly, tá escondidinha atrás dos equipamentos aí? É, tô quietinho aqui mano É rapaz Galera, eu quero avisar para vocês aí Que vocês estão se perguntando aí Por que a gente tá com todo aquele dinheiro ali Para quem não viu aí na comunidade do canal né Stelly Inclusive o Stelly tava conosco aí A gente acabou gravando o episódio 103 Daquela vez galera Que a gente vendeu todos os nossos grãos aqui Deixa eu mostrar pra vocês É... A gente vendeu todos os grãos que a gente tinha aqui galera Aí a gente acumulou o dinheiro Beleza? Deixa eu tá entrando aqui Não sei porque tá travando meu jogo de novo Eu acho que é aquela configuração Stelly Eu vou ter que recetar ela de novo Pode ver galera que a gente não tem nenhum grão aqui mais Tá? A gente vendeu tudo Foi naquele vídeo que a gente acabou perdendo infelizmente né Stelly? A gente perdeu o equipamento aí Então eu tô explicando pra vocês Porque se não você quiser falar que a gente usou o money sheet E não foi usado tá galera A gente vendeu nossos grãos que tinha aí Para quem quiser voltar os episódios anteriores E ver aí o tanto de grãos que tinha Fique à vontade Clica em ESC e vai em Finanças Dá pra ver que você vendeu Isso Clica em ESC e vai em Finanças Finanças Cadê? No último lá? Receita das colheitas Aqui galera ó 194.273 No domingo 156 aí ó Tá vendo? E a gente tá devendo 435 pro banco Mas tá bom Então galera Espero que vocês entendam aí beleza Mas hoje Stelly Hoje vai ser um novo dia aí A gente não vai vender nada Não vai vender nenhum grão Hoje finalmente a gente vai tá comprando o nosso campo Nosso grandioso campo aqui galera Onde vai ser Onde vai ser o projetinho aí dos animais Que isso é naquele vídeo lá Stelly O que você acha mano? Tá empolgado aí? Vambora 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 então galera Vamos ver quanto que tá o campo aqui Pra gente tá pegando ele Vai ser esse campo todo aqui galera Olha o tamanho desse campo Stelly Você chegou a ver o tamanho do campo? É grandinho hein mano? É grandinho galera O campo 19 Vai dar pra nós tirar um proveito bom aqui velho Tem um girassolzinho pra nós comer ó É isso que eu ia falar agora Além da gente comprar o campo Vou adquirir aqui Vai sobrar 20 mil pro nosso capital de giro É 19 mil Vamos pôr 19 mil ali Porque tá 19 Mas galera Esse campo aqui agora é nosso Esse girassol aqui dá pra gente usar ele Stelly Será que se a gente pegar e fazer o seguinte A gente fertilizar ele É necessário que vai adiantar alguma coisa na colheita? Vai sim Vai sim Já ajuda bastante mano Vai ajudar bastante Quer pegar o pulverizador lá e passar aí? Passa o sólido tá? Eu só acredito Não O pulverizador eu acho que tá com pneu fino né? Tá 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 com pneu fino já Mas galera Então vai ser o seguinte galera Eu vou ter que utilizar a motosserra aqui agora Por quê? Porque a gente vai cortar esses Esses troncos dessas árvores aqui A gente vai recortar essas árvores aqui Vamos ver se a gente consegue tá cortando aqui Vamos começar a meter a motosserra nisso aqui galera Porque a gente vai ter que Retirar todas essas árvores aqui mano Eu acho que eu vou deixar só as do campo por enquanto Stelly Pra gente depois a gente ver o que a gente faz né? Beleza Vou cortar essas outras aqui Vou cortar essa daqui também Que ela vai provavelmente atrapalhar Eu sei que tá dando lagzinha pra você Porque o negócio da motosserra é complicado Quando a gente usa a motosserra galera Que a gente pega ela Sempre dá uma travadinha Porque a gente tá no multiplayer né Stelly? Aquele dia lá que você fez lá cara Que você falou que eu tava boiando velho Tava ganhando nada Eu não sabia disso Ó vou fazer ó Fica indo pra vocês não vai travar É dá uma lagadinha Travem até aqui pra mim Tem alguns FPS aqui Na máquina Deixa eu ver se o que o sul tá cortando aqui galera Cortar um pouco meio baixo Depois a gente tem que tá alugando aí galera Então meio que ele implementa Ele tá debulhando os troncos Stelly Pra gente tirar esses troncos aqui É tem mesmo? Só não vai sair rodando lá pra baixo Que meu bicho aproveita não Porque senão daí complica o nosso trabalho aqui né Stelly? Tô aí Cortar essa aqui também Ó o Stelly já tá passando lá Tá valendo aí Stelly? Cara Tô amanhando aqui velho Vamos ver o que que vai dar Beleza então Tô cortando aqui Acho que cortando mais essa Que eu acho que já dá hein E aquela do meio ali E mais alguma coisa pra fertilizar? Não Cara tem o terreno ali da sede Não sei o que sabe Aí já vamos meter ficha Será que se a gente passar calcário aí por cima aí Eu sei que não é fisca realista né Mas vai ajudar bastante também Será que pega Calcário e equipe tá precisando Cara no penúltimo estágio eu não tenho certeza Só que tem um porém né mano Ah A calcariadeira eu acho que ela tá com pneu largo Não tá? Você teria que ter um trator com pneu fino e calcariadeira também No caso dá pra pôr aí atrás né Do trator né É Do pobrezador né Tá tem No imperador não Ele não vai calcário não Não pega Ele vai só fertilizante sólido Calcário ele não pega Tá beleza Será que eu corto essa do canto não Vamos deixar essa do canto por enquanto galera Ah A gente já pegou ali Já cortou as árvores O que que eu vou tá fazendo agora mano Eu acho que eu vou tá pegando o trator ali Style Lembra aquele implemento que a gente tinha aqui na fazenda Que a gente utiliza pra pegar os troncos com a corrente Ah lembra que tá de fundo Sim esse mesmo Só que eu acho que eu vou pegar um trator um pouco mais forte hoje Vou pegar o nosso 8R Porque eu acho que a gente vai utilizar ele hoje Não vai ser outro trator não Vai ser o 8R hoje Hoje a gente vai fazer um pouco mais de força Então necessita um trator maior Porque aquelas árvores são muito mais pesadas E eu acho galera que se a gente vender ela com uma folha Do jeito que tá ali Provavelmente vai ser pagada mais bem né Style Cara se eu me lembro uma vez que Que eu vi um teste com a folha Ela pagou menos vai ter que fazer o teste Eu acho que tem que tirar as folhas e deixar ela galhada inteira Ah tá então Você quer vender uma desse jeito e uma com as folhas pra ver? Quer fazer o teste? Dá pra nós fazer o teste aí Bom que nós tira adulto pessoal Beleza beleza Deixa eu só tá tirando as folhas dele daqui galera Pra gente tá pegando aquele implemento lá atrás Olha tá cheio do calcário aqui inclusive viu Style Uhum Aqui ó Vamos deixar ele aqui no cantinho Não dá nada eu não quero a gente dar uma bagunçada aqui Porque do mesmo jeito a gente vai ter que arrumar depois né Style Positivo mano Vamos só pegar o implemento lá agora Dar uma rezinha ali Aí ó Vamos ver se a gente consegue pegar ele lá galera Ele tá meio virado dos avessos ali Aí a gente consegue sim Vambora galera Bora meter o 8R lá atrás de uma árvore daquela e levar mano A gente tá esqueci antes que vende esse tronco de árvore Você quer saber? Cara eu acho que tem uma madeireira E tem também um lugar que eu acho que é o celeiro mano que vende Tem que ver qual que paga mais caro O celeiro? Mas provavelmente vai ser na madeireira né mano Tá eu vou fazer o seguinte então Vamos vender uma por melho com galho? Ou sem pra fazer o teste? É com tanto faz Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Chegar um pouco mais próximo aqui Chegar um pouco mais próximo aqui que o trator A gente tá engatando a corrente nela Ó Ó tem o celeiro Deixa eu ver o outro lugar Deixa eu ver aí que eu esqueci como é que ela gosta aqui Serraria Renan Só que eu tenho quase certeza que a serraria paga mais Pelo que eu vi das ingame do jogo Ela não mostra o valor da madeira tá ligado? Aham Prontinho galera Bora lá? Tem nada a vender então Estelle Positivo mano Eu vou aqui então desfiando É tirando as folhas Tá beleza É não faz nem cosca aqui Você já cortou duas árvores? Ah tem mais uma Não eu cortei então Tem mais algumas cara De longe não tava dentro Eita pega Olha aqui Estelle Eu roscou ali mano Eu roscou aí Estelle E agora mano? Preciso de uma ajudinha Cadê o front loader do mortandela? Tá roscando a outra árvore aqui mano Eita E agora? Bicho galera Deu ruim Pior que nem eu sei O mortandela tá onde? Cara eu não sei quem usou de uma vez se for usar viu? Não o mortandela ele tá na bazuca Nossa parou de frente aqui velho Nossa senhora velho Tem que pegar o mortandela aí Estelle Enquanto isso eu vou lá desfiando a outra árvore lá Beleza Deixa eu ver o que que eu faço pra me dar recos com a igreja Beleza aí Vou desfiar a outra árvore Vou deixar só o galho galera Será que a gente consegue tá tirando toda a folha dela mano? Estelle Acho que a gente vai ter que Vai ter que tá cortando os galhos dela Eu acho que dá cara uma vez eu tirei Não dá mano não tá dando não Só os galhinhos tá dando tá ligado? Sim no caso tem uns galhos que ele fica uma física de folha Aí você vai tirando esses galhos menor que vai sair nas folhas Onde que tá o FL cara? Nem eu sei velho Nem eu sei Nem eu sei Cadê que tirou o FL dele? Dá uma olhadinha aí pra ver pra onde ver Tô procurando mano Tô procurando mano Mas não tô achando não Não? Não achou não? Dentro do barracão ele não tá Tá Deixa eu ver no... Foi Não vai dar não mano Vai ter que cortar mesmo Tendo que tirar o FL aqui Deixa eu ver Vai ter que cortar mesmo Você não achou ainda? Não, não achei Mano não tá lá na loja velho Deixa eu dar uma olhada no mapa Eu acho que ele largou lá na loja viu Cadê a loja? Onde que fica? Não tem nada lá na loja Cara, tá por aqui mano É impossível que ele venda o FL do trator Dá uma olhada né Será que ele vendeu? Deixa eu dar uma olhada na garagem Na garagem mostra gente Tá com ele ou não né Cadê? Cadê o FL? O FL? Não Tá não mano Tá por aí ele Cadê? Deixou por aí Agora o Rudur é achar o FL Ah, olha ele aqui Está ali Eita Eu acho que essa árvore aqui Ela não dá mesmo mano Tem que ser a outra árvore Sim, eu falei Onde que ele tá? O FL, ele tá perto do barracão aqui Eita Você não viu ele ali debaixo da árvore não? Pior que eu não vi mano Aqui ó Ele tá aqui ó Espera aí que eu já vou Aqui ó Pertinho ó Ah Renan Aquela árvore ela não dava mesmo É essa aqui que dá ó Ela tem que fazer o teste com essa daqui ó Ela tem que fazer o teste com essa daqui ó Ela tem que fazer o teste com essa daqui ó Faz o teste com ela Vamos ver se a gente consegue tratando na árvore daqui galera Só que agora dá? Vamos tentar agora Ah, esquecendo que ela é Ah, é porque a gente não tem outra né Se não podia levar mais outra Ah, mais uma Árvore cefalda né Aham Vambora Vambora Vamos ligar o O alerta aqui Porque se não né Ah não mano Ele roscou na outra árvore ali velho Mas isso daqui não vai dar certo não Eita Eita Não vai dar certo mano Isso daqui não vai dar muito certo não velho Acho que não vai dar certo isso aqui viu Deixa eu pegar o mortandela ali É galera Tá difícil mano Como é que não vai virar um negócio assim Vamos lá com o mortandela de novo O mortandela salvando a gente Oi Stale Oi Acho que tu vai ter que ir lá com o mortandela só para tirar ela dos lugares mano Porque tem roscando animais aqui viu Você fala para tirar você? Não, para tirar a árvore no caso né Pegar a boi atrás então Você vai ter que ir de escolta mano Deixa eu soltar o motocerra Tá complicado mano Tá complicado aqui Vou deixar ela mais um pouco mais perto aqui Pra não estar tendo muito risco Vambora É só ir por aqui né Isso aí Por enquanto estamos indo O Stale vai de escolta ali galera Porque a árvore está roscando animais Nossa passar com essa árvore na cidade vai ser uma delícia hein mano Não é a última vez eu passei viu mano Vambora Vamos levar até lá mano Não é que eu trouxe polícia aqui vai dar ruim hein Vamos levar um ferro aqui que você não tem noção mano Eita, estou de boa viu mano Eita pega o negócio ali deu uma roscada hein Tá pegando nos poste pô Tá pegando nos poste pô Ah, o vizinho vai ficar sem energia mano Ele tá pegando e como é que vai mano Nossa, se os caras Se a fiscalização venona tá morto Tá muito morto Eu quero ver como é que eu vou fazer a curvinha ali tá ligado É, vai ter que fazer Nossa mano isso vai dar ruim véi Tá até vendo o que vai virar isso aqui galera Já afunda aqui agora Vai passando no meio da rua né Com tronco de árvore atrás É tudo bem certo isso daí Né Olha o carro do vizinho aí ó Vai arregaçar o carro do vizinho tudo Nossa senhora Sai da frente mano Sai do chão Tem que passar a buzinando ó Pra ninguém ficar aí Eita pega enroscou mano Saiu? Saiu, saiu Mano, só de imaginar que a gente tem tanto aquele de árvore pra trazer mano A gente tá ferrado muito véi É, vamos fazer o teste também É apesar que essa foi a que não deu O que? Ah essa foi outra Pra cortar a árvore É tirar a folha Não, foi a outra Foi a outra né Aham, é por aqui né Ah essa vem de inteiro, a próxima não é tirar a folha pra não ver Isso que é por aqui no Farm Simulator né Nossa senhora, a coisa tá feia aqui viu Ó a árvore como é que vai, Stanley Tô vendo, tá parecendo um Nossa senhora, bicho crueta mano Tá parecendo um peão véi Vamos ver onde que vende isso daqui agora É ali é? Qual lugar que é? Deixa eu dar uma olhada Hum, pior que eu acho que não é feio É, vai reto agora Essa é a ralheria ali mano Lá em cima ali ó Isso A gente tava indo no local errado É, tanto daqui quanto do outro lado vai chegar Só que de lá eu acho que chegava melhor Eita pega! Mano, deu ruim Tô com parado no meio da linha do trem Nossa, tá morto véi Torte que o trem não tava perto O trem já gosta muito de você né O trem me ama né Sorte Ó lá, a brufa lá nele Eita mano É isso aí que você queria? É isso aí que você queria? Tá por por pouco hein mano Ah mas não vai subir véi Ah mano, eu deveria ter subido pro outro lado ali véi Vai Stanley, cadê o nosso ajudante? É, eu também acho Vamos ver se vai passar Não, não, bate ao contrário nela Ao contrário, ao contrário Bate de lá pra lá Só que bate aí ó Pra ela sair dali entendeu? Não vai não, vou acabar derrubando o poste aqui Nossa senhora, daqui a pouco até ele está e ele fica Aí deu É só um lugar que vai ter que subir véi Pra fazer a venda da árvore Olha esse lugar mano É aqui ó Menos mal É aqui Stanley Ó, deu 5.600 e pouco Isso aí Vamos voltar lá agora? Eita, vai por onde ó Mimico? Sei lá, vou por aqui Vou dar uma volta lá atrás não que você está louco mano Só que o piscalero está ligado ali O Stanley está vindo loucão ali com a mortandela Ah, estamos no gás aqui Você já terminou de fertilizar lá do campo lá né? Positivo mano É galera, a gente ficou com 25 mil Então aí com a venda da árvore A gente vai tirar um dinheirinho bom com aquelas árvores também né Stanley É isso aí véi Acho que deve ter umas 4 ou 5 árvores lá ainda não vai? Sim, a gente vai fazer o teste inclusive da outra árvore E tem o girassol também que é nosso Porque a terra é nossa agora né Stanley Então a gente vai poder utilizar ele agora Então tem o terreno 11 Que de fato é fertilizar também Provavelmente a gente vai estar fertilizando em off Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado da gameplay de hoje Não foi uma gameplay muito interessante Mas deu para se interagir um pouco né Stanley A gente vai continuar fazendo os serviços aqui Não esqueça de compartilhar esse vídeo E deixar o like para estar apoiando a nossa série aí Beleza? Tamo junto Fica com Deus Um forte abraço Fui!